Fala gente, Luiz Carmo aqui da Marambaia Notícias, olha só, tivemos aí um acidente, infelizmente, um motociclista ele esbarrou nas pedras aqui ao lado da calçada, da via da BRT, infelizmente ele caiu, não foi nada grave, o atendimento foi rápido, os policiais, os paramédicos tiverem o presente, está sendo levado agora aí, toda essa equipe aí, trabalhando dia e noite com vocês, aqui no Marambaia Notícias, e aí como está o atendimento dele, tudo bem? Tudo bem, meu chefe, graças a Deus, eu tenho uma fratura aí na rádio, meu notícias, no braço, e escoriações, não é nada grave. Ele vai ser levado para onde? Metropolitano. Metropolitano, né? Metropolitano. Parabéns para o atendimento, viu gente? Olha aí, aqui na Marambaia, um atendimento rápido, vê se tem essa turma aí que não para, viu? 24 horas de atendimento. Tá joia? Estamos aí, é nós. Aqui na Marambaia, lá vai a pessoa, assim, tem que ter cuidado, para quem dirige aí na moto, vamos prestar atenção nas vias, principalmente essas calçadas que estão meio difíceis, mas assim, tá? Tchau. Tchau. Obrigado.